E foi encaminhado para uma penitenciária da região, um motorista de 36 anos, morador de Foz do Iguaçu, no Paraná, que foi preso em flagrante, transportando mais de 3 toneladas de maconha no Oeste Paulista. A apreensão da droga foi na rodovia Assis-Chateaubriand, em Presidente Prudente. O entorpecente estava em um caminhão-tanque. Segundo a polícia, o veículo foi parado numa fiscalização e durante a vistoria foi encontrado um fundo falso na carroceria, onde estavam os tabletes de maconha. E vai responder por tráfico de drogas o motorista de um veículo que transportava uma tonelada de maconha que saiu de Pereira Barreto. O entorpecente foi apreendido em São Pedro, na região de Campinas, nesse fim de semana. Segundo a polícia, a droga estava na traseira da caminhonete. O motorista não atendeu a um pedido de parada feito pelos policiais que faziam o patrulhamento na região. Após perseguição, ele disse que não sabia onde a droga seria entregue e receberia R$ 3.500 para fazer o transporte da maconha. Segundo a polícia, ele é de Campinas e já tem passagem por contrabando de cigarros.